bom dia galera mais um dia mais uma palheta dessa vez uma palheta da pic boy pic boy e essa palheta aqui especificamente é uma palheta feita de osso é isso mesmo é provavelmente osso bovino é muita gente gosta de usar essas palhetas é realmente tem um som muito interessante essa aqui é de um milímetro e a pic boy é uma marca americana na verdade os donos dessa marca é a oziamo.com e eles têm e eles têm muitas palhetas eles têm essas palhetas exóticas de de osso de chifre de animal é e tem outras e tem outras palhetas aqui da marca pic boy vamos ver aqui vamos voltar aqui tem muita coisa essa galera porra é eles têm tem palhetas normais também tem essa essa outra marca que é a genisec grip é mas a marca mais famosa deles de palhetas é a pic boy realmente tem muita coisa que já tem 50 anos de estrada é vamos vamos ver o som essa palhetinha tem o meu violão de cordas de aço você escuta bem a palhetas né pegando nas cordas e aí e aí gostaram do som palhetas da pic boy um milímetro de osso bem interessante o som a sensação na mão também é bem é bem legal eu recomendo valeu